Atenção Palmeiras! Atenção Flamengo! Atenção Atlético Mineiro! Acabou! Chegou o Internacional! O Papa Tudo! O Papa Títulos chegou no futebol brasileiro! Alguns minutos depois... É inacreditável! Manda embora! Manda embora! O cara deu uma cavadinha na mão do goleiro! Manda embora! Se merda! Enfeitado! Enfeitado do cacete! Manda embora! Não tem que consolar nada! Manda embora! Cavadinha! Decisão por pênaltis! Porra! Cavadinha em decisão de pênaltis! No mano a mano quando tá um contra um! O que que ele tá pensando? Longe daqui! Vá pro raio que o parta, Robert Renan! Só podem estar de brincadeira! Só podem estar de brincadeira! O bando de pipoqueiro! O bando de sem-vergonha! O bando de chinelo que tá vestindo a camiseta do Inter! Entendeu? Que não tem respeito por torcedor ter ido numa segunda-feira se fuder às 9h45 dentro do Beira Rio! Pra ver o Robert Renan fazer aquela merda que fez! Bando de canalha sem-vergonha! Entendeu? Bando de cuzão! Entendeu? Levar pros pênaltis! O Eduardo Cudê tomou um nó tático dois jogos do Roger Machado! Um fora de casa e um dentro do Beira Rio! Esse desgraçado tomou dois nó tático do Roger Machado! Não vamos ganhar a merda de um gauchão! A merda de um gauchão! Bando de sem-vergonha! O que que vocês têm na cabeça? Isso é mais três anos de merda que nós vamos passar! Nós só podem estar de brincadeira! Só podem estar de brincadeira! O time desgraçado! Mas se Robert Renan tem que pegar, ele tem contrato até a metade do ano! Quem é o filho da... Que manda bater o pênalti? E deixa um cara que tem contrato até a metade do ano vai pra Europa! Depois eu forraio que o parta! Bater um pênalti de gauchão decisivo! Como é que ele bota uma fraca dessa pra bater o pênalti? O time desgraçado! O time desgraçado! Não ganha merda de um gauchão! Agora vai ter que escutar esse merda desse Renato amanhã! Classificar em cima do Caxias e largar a letrinha pra torcida do Inter! Meteu a cavadinha no campo direito! Só que a bola foi muito fraca! Deu tempo da recuperação! O goleiro fez tranquilo a defesa! Fica envergonhado! Agora Robert Renan! Responsabilidade pra Sérgio Rochê, Pedro! Irresponsável! Jogador irresponsável que não respeita a camisa do Internacional! Não pode fazer isso com a camisa do Inter! Aqui é o Inter! Irresponsável! A torcida vai ao Robert Renan antes mesmo do jogador do Juventude fazer a sua cobrança! Bola na marca da Cão! Robert Renan, camisa número 4! Entrou exclusivamente pra isso! Entrou só pra cobrar a penalidade! Vamos lá! Vamos pra sétima cobrança! A segunda das alternadas! Esperança do Inter! Autorizou o Daronco! Partiu pra bola! Robert Renan, perna canhota de cavadinha! Pelo amor de Deus! Não, 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 não! Isso aí chega a ser um desrespeito com a camisa do Inter! Inacreditável o que fez o Robert Renan! Não pode, cara! Ele entrou só pra bater o pênalti e ele deu uma cavadinha ridícula! É um baita jogador! É promissor e tudo mais! Mas agora foi um guri! Tá louco! Agora foi um guri o Robert Renan!